Olha, essa viatura pertence ao 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Piauí. Ela tá saindo agora, tá saindo agora, olha só, com uma mulher. Esta mulher que você vai ver aí, ela foi vítima exatamente de violência doméstica. Olha só, na área do 5º Batalhão, Zona Leste da capital do Estado do Piauí. Tá aí a viatura se posicionando pra ir até o Instituto de Médicina Legal, porque ela vai fazer exame de corpo delito, olha lá, deitada. Ela apanhou muito do marido, olha aí, apanhou muito do marido e vai ao Instituto de Médicina Legal para a realização de exames lá no IML, a pedido do delegado que está de plantão aqui na central de flagrante. Tá aí ela aí, olha só, deitada, apanhou muito do marido. Cabo, o marido a gente viu ali, percebeu o rosto dele, é um homem de quase 2 metros de altura. Cabo, fala pra gente aqui exatamente desse episódio onde o senhor está levando essa mulher para o IML. Foi muita taca! É, quando chegamos lá, eles se encontravam na residência lá, tinham agredido a mesma, a gente fazia os procedimentos agora, levá-la para o IML para fazer os procedimentos legal. Eu olhei ali dentro da cela e sempre sorrindo. É, você sabe, né, o pessoal parece que é acostumado a fazer isso aí com ela, bater nela, aí fica ali sorrindo como se para ele fosse uma coisa normal, entendeu? Aí agora nós vamos lá para o IML para fazer os procedimentos. E o que ela diz? O senhor conversou com ela. Ela disse que ele bateu nela, entendeu? Foi agredido e tudo. Não é a primeira vez. Está com lesão, não é a primeira vez, está com lesão lá, aí nós vamos levar ela agora para o IML para fazer os procedimentos legais. A história deste casal, que a mulher apanhou até dizer chega, não tem condição nenhuma de levantar do banco do carro da Polícia Militar do Estado do Pias na lente. Então na tela da Pandeirosa TV, Antena 10.